Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e vocês Sai do chão, vamos lá! Alô, Goiânia! Eu já navei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, vou lá, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, vou lá, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde de balada 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 Dançar, vou lá, que hoje vai rolar o Chê- où l'outre l'outre lor chê-wrô Chê-tê, chê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Gustavo Lima e você Chê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dança, bola, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Você vai Sem você Vou querer te pegar E depois namorar Curtir só Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola, que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Nem mais Júnior e você Gata me liga, mais tarde tem balada Bate na palma da mão assim vai, vai, vai Gata me liga, mais tarde tem balada Gata me liga, mais tarde tem balada É nem mais Júnior e você Gata me liga, mais tarde tem balada Gata me liga, mais tarde tem balada Gata me liga, mais tarde tem balada ar